Boa noite Paraná, oferecimento, supermercado e cidade canção. Igualveia, as melhores marcas. Olá, o Boa Noite Paraná desta terça-feira está começando e você vai ver que o número de famílias com contas em atraso cresceu e é o maior em 12 meses aqui no Paraná. É cartão, é prestação mesmo, mas é com cartão. No Oeste, câmeras fotográficas instaladas para pesquisa no Parque Nacional do Iguaçu estão desaparecendo. Aqui na árvore, ela é amarrada com um cabo de aço, segurança que nem sempre é capaz de impedir a ação de criminosos. Em Londrina, o que sumiu foi uma casa inteira, desmontada e levada por ladrões. A residência era de madeira nobre. E já que ninguém é de ferro, amanhã é feriado, bicentenário da independência do Brasil. Aqui em Curitiba, depois de amanhã, também é dia da padroeira. O Boa Noite Paraná faz um giro pelas principais rodovias paranaenses para conferir o movimento. E como todo mundo sabe, se você está interessadíssimo, tem ainda os detalhes da previsão do tempo. Olha essa, uma pediatra de Curitiba bolou um jeito original de produzir sorrisos naquela hora tensa do atendimento à criançada. A imagem é de Guarapuava, agora a chuva por lá e 11 graus. Boa Noite está começando e volta já. Agora são 7 horas, 14 minutos. O Boa Noite Paraná está de volta com imagens ao vivo de Londrina. Amanhã tem ação especial de vacinação contra paralisia infantil na cidade. As gotinhas serão aplicadas da 1 da tarde até as 7 da noite nos shoppings Boulevard, Catuaí e Londrina Norte. Tem que levar um documento com foto ou certidão de nascimento e também a carteira de vacinação. Agora 16 graus em Londrina. E a véspera de feriado começou com um acidente grave no norte do estado. Um homem morreu em um acidente na PR-170 perto de Rolândia agora à tarde. A Patrícia Piveta está aqui com a gente e vai nos dizer o que houve e tudo o que aconteceu. Boa Noite, Piveta. Boa Noite, Marcelo. Boa Noite a todos. O acidente foi entre um caminhão e um carro. Aqui na PR-170 é o maior percentual nos últimos 12 meses. E também a gente mostra como que a brincadeira está deixando o ambiente do hospital mais acolhedor para as crianças. Todo mundo vai desenhando o gesto dela. Qual que é o primeiro desenho que você vai querer fazer? Um coração para representar o amor. O Boa Noite Paraná volta já. Estamos de volta agora às 7h26. A imagem ao vivo aqui é da câmera da RPC da BR-277, caminho para o litoral. Olha só, gente, a pista da direita aqui. Olha só o congestionamento, né? Bastante movimento de carros da galera que está descendo para o litoral. E a pista da esquerda também movimentada, mas com bem menos movimento. O pessoal que está chegando aqui à capital chove neste momento. Então, o pessoal tem que prestar bastante atenção aí quem vai pegar a estrada. Previsão de movimento intenso até às 9h da noite de hoje. É isso aí. Bom, o número de paranaenses com contas atrasadas é o maior do último ano. Com o dinheiro mais curto, muitas famílias recorrem aos parcelamentos, mas nem sempre dão conta de pagar. Para representar o amor. Olha só, quem é que vai dar um troféu para essa médica, hein, Nath? Quem vai dar? Pois é, né? Eu estou com dificuldade para saber quando é que vão tirar o gesto das bonecas. Vai dar problema. Mas olha só, é um gesto e tanto, como tantos gestos que a gente vê por aí, mas que precisam ser exaltados. Trazem alegria para crianças, leveza para o ambiente hospitalar. Tudo de bom essa matéria, né? Verdade, uma iniciativa que tem um significado imenso mesmo. Olha, o pessoal de casa está participando, a gente está recebendo mensagens aqui. A Marli Alves, olha que acolhimento maravilhoso com os pequenos. Tudo é válido para aconchegar esses pacientinhos. Parabéns por essa sensibilidade de uma ação tão generosa. E a gente está recebendo participação também, Marcelo, sobre a casa que foi roubada, né? Aquela casa com madeira nobre lá em Londrina. O Edmilson Ribas roubam casa, roubam câmeras, né? Do Parque Nacional de Iguaçu. Prejuízo sentimental e científico. Fim dos tempos. É isso aí. Vamos embora? Vamos lá. Boa noite, termina aqui. Um beijo para você. A gente volta amanhã. Boa noite, obrigada. Boa noite, Paraná. Oferecimento, supermercado e cidade canção. E Golveia, as melhores marcas. E Golveia, as melhores marcas. E Golveia, as melhores marcas.